A Criar Sonora foi muito doida, muito foda né, as músicas de batalha estão muito legais também A gente teve poucas chances de usar até agora Pô, é muito doido né, sempre acontece isso, eu lembro que no Desconjuração as pessoas reclamavam que não tinha mais investigação Todo mundo reclamava, nossa sério, essa temporada tá muito chata, não tem mais investigação Literalmente, tipo uma semana antes deles chegarem na Mansão Indiabrada, que é 8 episódios de investigação E aí nessa temporada teve a mesma coisa, todo mundo, nossa, não sei o que, eu tô achando muito parada, não acontece nada Antes do episódio É sempre, as reclamações sempre vêm logo antes assim Mas eu também não faço RPG pra tentar agradar todo mundo Eu faço o RPG do jeito que eu acho que tá divertido É